Muito importante, já que você entrou um pouco na questão do programa. Primeiro, pessoal, peço desculpas quem estava lá no YouTube, agora já está transmitido, já resgatou, porque o meu computador simplesmente apagou e a gente resgatou. Mas esses são os obstáculos da vida, a gente tem que lidar com eles mesmo, faz parte do treinamento. Mas só para dizer que eu estou imensamente feliz de estar aqui com essa pessoa, porque, é claro, ela é uma pessoa extremamente capacitada de estar aqui nesse assunto que a gente escolheu trazer para vocês e também para falar um pouco sobre essa questão das emoções, a questão do próprio budismo, porque a intenção, eu falei para a Gê, eu acho que tem muitas pessoas que gostam de que houvesse, às vezes, uma introdução ao budismo, aos principais pilares do que seria o pensamento budista. E aí eu pensei, quem deveria fazer essa fala junto comigo? E prontamente me veio você. E é claro, a pandemia também nos afastou fisicamente, mas a Jane é uma pessoa, acho que é uma irmã do Dharma mesmo, uma pessoa que tem muita conexão, apesar de poucas vezes a gente ter compartilhado alguns momentos, mas foi muito especial para mim. Então, eu acho que gratidão por você reservar um tempinho aqui para a gente. Então, é uma coisa de um significado muito grande. E também contextualizando, pessoal, a Jane, ela tem um trabalho muito importante, não só no Cultivating Emotional Balance, mas dentro do budismo. Ela traduz o professor Alan Wallace, quando vem para o Brasil, traduz vários outros professores do budismo em São Paulo e em outros lugares do Brasil. Já fez vários retiros, é uma pessoa que tem uma dedicação integral ao Dharma, é uma pessoa que realmente busca o Dharma. Quando a gente fala busca o Dharma, é o caminho budista mesmo, o caminho que o Buda propôs. E para mim é uma honra estar aqui com você hoje, compartilhando algumas questões, algumas ideias. E seja super bem-vinda. Então, só fala para o pessoal como é que tem sido esse Cultivating Emotional Balance, né? Como é que ele tem acontecido no Brasil? Como é que estão as turmas? Como é que essa pessoa tem interesse em entrar? Como é que ela faz? Quando que começa? Qual é a duração do curso? Primeiro eu queria dizer que eu estou morrendo de saudade de você, Lu. Quanto mais eu fico vendo, você vai dando mais saudade, né? Vai dando um desequilíbrio emocional, assim. As emoções ficam afloradas. É, exatamente. Então, você estava falando, né, Luiz? Bom, o CIB é... O CIB é esse programa que eu estava conversando com o pessoal do Instagram. Vou dar uma repetidinha rápida, assim, só para colocar todo mundo junto aqui. O CIB é o programa chamado Cultivating Emotional Balance, né? É um programa de... Basicamente, Luiz, é um caminho completo, na verdade. Completamente baseado no Dharma, budista, né? Mas completamente acessível para qualquer pessoa. Mas a gente... Mas vem do Dharma, sabe? Vem... Foi um pedido do Dalai Lama. Foi desenvolvido pelo Alan Wallace, que é um grande praticante, né? E trouxe elementos da psicologia ocidental também, por meio do trabalho todo do Paul Ekman, né? Mas o bonito é que, assim, ele fala, essencialmente, sobre qualidades humanas, né? Sobre desafios humanos. Lidar com raiva, lidar com tristeza, lidar com medo, né? Desenvolver a compaixão, né? Hoje, eu ainda estava conversando com uma menina que estava fazendo o curso, né? Nossa, parece... Esses temas parecem tão religiosos. Mas é quando você vai ver, não, né? São temas humanos, né? Que a gente viu agora, na pandemia, manifestações super maravilhosas de solidariedade. Isso é humano, isso não é religioso. Não é propriedade privada de religião nenhuma. Nem do budismo, nem do cristianismo, nem de ninguém. São necessidades humanas de conexão, né? E que trazem um verdadeiro senso de felicidade, né? Isso que é o mais importante, na verdade. É um senso verdadeiro de felicidade. Então, o programa, ele é no Brasil... Ele foi oferecido durante muitos anos pelo próprio Alan Wallace e pela filha do Paul Ekman fora do Brasil. Eu fiz essa formação em cinco semanas fora do Brasil, né? E agora a gente oferece esse mesmo programa em um ano. Então, assim, os alunos que fazem formação com a gente têm o azar de não receberem a formação do Alan Wallace, né? Que não é... Então, eu já me sinto à vontade de ensinar, porque o Alan Wallace já não ensina mais, né? Mas, por outro lado, é um ano que a gente tem para lidar com o conteúdo. Coisas que eu tive que... E todo mundo que se formou fora, teve que dar conta em cinco semanas. A gente brinca, sempre brinca, quando recebe ensinamento do Alan Wallace. Você já sentiu isso, Rô? Que o Alan Wallace, ele não fala. Ele fala que ele é que nem beber água no hidrante. Que você liga o hidrante, assim, vai querer beber água. Só que meio que se você se afoga, meio que você toma água, meio que você cai, né? É um pouco assim, né? Receber o ensinamento dele. E em cinco semanas, na verdade, três só com ele e duas com a Ivieca, é muito corrido, sabe? Mas em um ano, é um tempo... É um tempo, assim, que é impressionante como a gente mesmo se transforma, sabe? Eu mesma e todo mundo que faz o curso. É muito... E, assim, é o que eu tenho me dedicado, talvez... Talvez, meio dividido com as traduções, né? E as traduções, realmente, nesse mundo agora da pandemia, impressionante, né? Porque, por um lado, essa desgraça é que todo mundo sabe o que está acontecendo, né? Por outro lado, todos os Lamas estão dando ensinamento no Zoom, né, Luiz? Então, tem essa ferramenta maravilhosa de tradução simultânea no Zoom. E eu arrumei um cambalacho de fazer tradução simultânea, mesmo quando não tem no Zoom, sabe? Olha a baixaria que eu fiz uma vez. Teve um retiro que não ia ter a ferramenta no Zoom, mas não teve problema. Eu peguei o Zoom, compartilhei a tela do ensinamento no YouTube e mandei a voz em cima, em português. Simples assim, né? Então, tem um monte de jeito de... Muito louco. Parece que hoje, né, a gente tem uma coisa assim, né? A gente está tão, assim, com acesso a tanta informação. E as informações podem ser do Dharma, podem ser de um caminho espiritual, pode ser de algo que traga bem-estar para as pessoas. Mas parece que a gente está tão bombardeado com tanta coisa, né? Que, às vezes, a gente não consegue nem valorizar, né? Coisas que, às vezes, a gente tinha dificuldade de acessar, né? Então, em outras épocas, e mesmo esses praticantes, como o próprio Alan Wallace, né? Quando a gente vai ouvir as biografias deles, as dificuldades que eles passaram para, às vezes, acessarem algum ensinamento, uma iniciação, um retiro orientado. E, de repente, a gente tem tanta coisa, mas a gente fica perdido nesse maranhado de ensinamentos, de livros. A gente não segue muito um caminho, né? Então, acho que isso também mostra a importância das, às vezes, você estar seguindo um certo método, né? Seja um método mais laico, né? Como a gente tem hoje, no mundo inteiro, o Mindfulness ganhou muita força, né? E, cada vez mais, os programas de Mindfulness também têm incorporado alguns elementos éticos do budismo, que são muito importantes, né? O Cultivate Emotional Balance é um programa que está muito mais dentro da tradição. Mas a gente vê a importância de seguir um método, seguir um caminho. E eu acho que isso tem a ver com o que a gente está trazendo aqui hoje também. Porque eu acho que as pessoas querem melhorar. Elas querem saber lidar melhor com as emoções, com os pensamentos. Mas, muitas vezes, não sabem como, né? Não tem uma cartilha, não tem um mapa, né? E eu acho que a ideia do caminho espiritual, e a espiritualidade, ela é tão fundamental para o bem-estar, para a saúde, para a prevenção de doenças, como a gente vem conversando aqui, que a gente precisa, às vezes, desse mapa, né? Alguém que já trilhou várias vezes, pessoas que já têm mais experiência. Como a gente pode seguir por esses meandros da vida, né? Que são tantas coisas que acontecem agora com essa pandemia, tantas coisas de incerteza que a gente não tinha programado, que nós tivemos que lidar. As pessoas estão com dificuldade de lidar com essas mudanças incessantes, né? De rotina, de afazeres, um brotar de emoções muito grande, né? Então, eu acho que essa é a intenção da espiritualidade como um todo, né? E especial, claro, dentro desse caminho que a gente vem trilhando, né? Eu, você e outras pessoas dentro do budismo. Comenta um pouco, Gê, eu acho que é legal se trazer bem daquela coisa clássica, né? Dentro da tradição, dentro do budismo, muitas pessoas falam que o budismo, ele é entendido, às vezes, como algo muito negativo. Que o budismo era muito pessimista, né? Muitas pessoas, quando entram em um primeiro contato com os ensinamentos, com o Dharma, elas têm essa impressão. Comenta um pouco o que você percebe dessas quatro nobres verdades, né? Principalmente da primeira nobre verdade que o budismo ensina, que é a verdade do sofrimento. Ou seja, somos criaturas em sofrimento, estamos insatisfeitos, constantemente buscando coisas, incessantemente. Comenta um pouco essa visão que muitas vezes a gente ouve as pessoas de que, ah, o Dharma é muito pesado, é muito pessimista, né? E aí agora você estava falando de otimismo, de altruísmo, de compaixão, de outros valores. Contextualiza um pouco isso. Como que você entende como praticante, né? Essa questão. Olha, Lu, eu... Teve uma fala do Alonso que eu achei muito incrível, justamente sobre isso, né? Me disse que, realmente, as pessoas às vezes têm essa visão do budismo. Putz, a pessoa começa a frequentar e começa a ouvir os vários reinos, a desgraça que acontece nos vários reinos dos seres, inferno gelado, inferno não sei o que lá, e tudo que é tipo de sofrimento. A pessoa fala, socorro, eu não quero mais. Mas a questão, e o que o Alonso disse, né? É que o Buda teria sido muito cruel, mas muito cruel. Se ele tivesse apontado tudo isso pra nós, ele não tivesse dado uma saída, né? Porque seria mais ou menos assim. Você tem uma pessoa tetraplégica que nunca vai se recuperar. Aí você fica falando pra ela, olha, puxa, se você ficasse bom e pudesse andar, você ia poder fazer tanta coisa legal que você não pode fazer, você tá aí na cadeira de rodas, né? Seria crueldade pura, né? Agora, quando você fala isso pra uma pessoa que pode se recuperar, aí é uma outra coisa, né? Você tá dizendo, olha, você tá aí, tá acontecendo tudo isso contigo, você tá aí impedido de fazer uma série de coisas, mas se você tiver clareza do que fazer, de por que caminho seguir, né? Você vai ficar bem, você vai poder desfrutar de muitas coisas que você não desfruta. Então, isso é o amor e a compaixão puros, né? Então, é muito diferente. Eu acho que o ponto é esse. Quando a gente chega, muitas vezes, dependendo da forma como você é apresentado ao budismo, né? Você chega já tomando esse choque de realidade, né? Mas o Buda, ele foi muito inteligente quando ele ensinou o budismo, sabe? Ele não levantou, e foi uma dúvida que ele teve, na verdade, ele atingiu aquele grau de bem-aventurança, que a gente nem sabe o que essa palavra significa direito, né? Mas a gente ouve, bem-aventurança. O que será isso, né? Deve ser uma felicidade que eu nunca, na minha vida, um êxtase que eu nunca experimentei. Deve ser isso que os Budas sentem, né? Então, o Buda chegou nesse estado e ele ficou na dúvida se ele ia conseguir transmitir aquilo, né? Mas aí, veio um Deus falando, não, vai lá, vai lá que tem gente que tem pouca poeira nos olhos, né? Daí, ele se levantou e foi ensinar. Mas ele não foi ensinar para as pessoas sobre como era maravilhoso ser um Buda. Porque só ele conhecia isso, né? Só ele tinha um conceito que era esse estado. Ele foi falar para as pessoas do que elas entendiam, do que elas sabiam do que se tratava, que era sofrimento, né? Todo mundo sabe onde dói. E, geralmente, a gente chega no Dharma quando está alguma coisa doendo. Então, a gente ouve isso, mas, é mesmo. Mas, daqui a pouco, a gente melhora, a gente não quer mais ouvir Dharma. Sofrimento, né? A gente quer outra coisa, outra coisa. Mas, não, a gente tem que... Porque, assim, o Buda, realmente, ele só apresenta todo esse quadro insuportável de sofrimento porque a gente vai precisar tomar uma decisão em algum momento. A gente vai continuar apostando as fichas nisso ou não? A gente precisa tomar uma decisão, né? Para seguir um caminho. A gente vai passar um tempão com um pé aqui, um pé ali, tentando fazer o samsara, que a gente chama nessa experiência de sofrimento aí, tentando fazer o samsara ficar um pouquinho melhor. E a gente está falando isso agora... Antes de entrar aqui, a gente estava em um estudo no SEB, né? Sobre isso. E a gente estava falando, assim, que uma fase como essa aqui que nós estamos passando, de pandemia, para o praticante, para aquele que está mais ou menos na dúvida, se o samsara tem jeito ou não tem, esse tipo de situação é maravilhosa porque o samsara está mostrando a cara. Fala, está vendo? Não tem jeito. É isso aqui, está vendo? É nego morrendo, é nego morrendo sem oxigênio, é nego roubando vacina, é nego... É isso aí, o samsara. Está mostrando a cara. Não dá muito para a gente se esconder, se fazer de conta que não... Mas a gente ainda fica rezando para ter a vida que a gente tinha antes. Então, a gente precisa... O Buda fala, olha... Sabe a vida que você tinha, que você achava que era feliz? Então, é sofrimento. Porque aquilo vai mudar. Já vem de fábrica o sofrimento nesse tipo de experiência. Feliz, o que a gente acha? Que é felicidade, né? Vou fazer um parênteses, né, Gê? Eu, como médico, isso que você falou me traz uma contemplação, inclusive, em como as pessoas lidam também com a experiência de sofrimento, às vezes físico, ou quando vão no médico, né? Então, isso que você falou, é muito interessante isso que você falou, porque se assemelha àquela atitude, nossa, muitas vezes, quando está com dor, está com uma inflamação, está com desconforto, você vai lá e toma um remédio. E você fica bem, e você está tudo bem. Hoje mesmo, eu atendi uma pessoa que estava com uma insônia muito grave, muito grave mesmo. E ela estava fazendo sessões de acupuntura, porque falavam que era bom para relaxar e tal. Só que daí, um médico prescreveu o Donarim, que é um remédio, um psicotrópico, que tem um efeito sedativo potente. E ela começou a dormir melhor. Ótimo. Mas daí, ela falou assim, ah, doutor, eu acho que eu nem vou mais continuar vindo, porque já melhorou o sono mesmo, acho que não precisa, né? Então, isso mostra também para nós exatamente isso que você falou. A gente tem uma atitude, mesmo como praticantes, mesmo pessoas que estão trilhando o caminho, mesmo aquelas que não estão trilhando, a gente está incomodado com as coisas. A gente quer que mude, mas a gente quer que mude até certos limites. A gente não é, a gente não consegue dar um salto maior no sentido de abdicar de coisas realmente que nos fazem mal. Mesmo que a gente tenha uma impressão de que elas estão lá. Então, essa atitude de só remediar, essa atitude de só tentar maquiar o samsara, de tentar viver uma vida ali do ponto de vista social aceitável, né? E cumprir aqueles ritos. Quer dizer, isso tudo a gente sabe que no fundo as pessoas não vão estar desfrutando, não necessariamente, né? Porque o estado de felicidade, ele não depende exatamente do que a gente está fazendo externamente, mas é muito provável que a gente, seguindo esse caminho de tentar maquiar esse samsara, dar um jeito nele, a gente vai cada vez criar um vazio interno muito maior. E eu aproveito esse gancho, né? E já jogo a bola para você de novo. Você falou dessa primeira nobre verdade do Buda e o Buda falou da segunda, né? Das origens do sofrimento e tem exatamente a ver com isso. A gente não consegue, o Buda falou, a origem do sofrimento é o apego ao eu, né? É a fixação que nós temos, as nossas identidades, eu como médico, como pessoa, como familiar, né? Enfim, as várias identidades que nós vamos assumindo e de alguma forma a gente usa elas e elas grudam na gente e a gente acha que a gente é aquilo, né? Então, o Buda, claramente, ele fala que o processo, né? De a gente conseguir entender de onde vem esse sofrimento. É no grau de fixação, de apego ao nosso eu, às nossas identidades, a gente acha que elas são reais, que são permanentes, que elas nunca vão mudar e aí vem uma pandemia e aí vem uma morte de um familiar e aí vem uma perda de um emprego e aí vem uma doença e tudo se dissolve e a pessoa sofre profundamente, né? Então, eu queria já devolver, contextualizando, fale um pouco, então, já que você falou que o Buda foi otimista no sentido também de dar um caminho, falou que tinha uma cessação, que é a terceira nobre verdade, mas fala um pouco, então, o que o Buda sugeriu nesse processo de eliminação desse sofrimento, né? De conseguir superar tudo isso que a gente está dizendo aqui. Ele deu vários graus de tratamento, vários tratamentos, assim, né? Uns tratamentos um pouco mais... O estado de gravidade tinha remédios diferentes. Tinha remédios diferentes, né? É como... Porque, de uma certa maneira, é como se a gente estivesse completamente viciados na nossa forma de ver o mundo e de fazer as coisas, né? Então, tinha... Teve o remédio da disciplina, né? Que procurava nos tirar disso. Mas o mais libertador é enxergar a tragédia que é a gente... É como se um ator, né? Que pode desempenhar vários papéis, de repente, se identificasse com um deles e começasse a viver a vida do personagem como se fosse a dele mesmo, né? Ele não deixa... Ele deixa de se reconhecer como ator e passa a se reconhecer como um papel que ele desempenhou. Isso é uma... É uma tragédia, né? É uma tragédia a gente se identificar com uma identidade ou com o nosso corpo ou com qualquer coisa, né? Com a nossa mente, com qualquer coisa. Porque a gente não é isso. Então, o sofrimento de uma forma mais radical vem de a gente se identificar de achar que sou eu e meu... Você falou antes disso. Eu e meu, coisas que não são eu nem meu, né? Agora, a gente não solta isso porque a gente não acredita, né? Que existe uma possibilidade maior que essa, né? Esse apego é uma desgraça. A Jetsuma tem de forma da conta na história super comovente de como que os indianos capturam macacos na floresta. Eles pegam um coco, né? Fazem um buraco no coco e colocam um doce, né? Sabe essa história? Colocam um doce dentro do coco que prega o coco na árvore. O macaquinho, ele... Esse buraco só passa a mão do macaquinho assim, meio que aberta, né? Aí o macaquinho sente cheiro doce, vai lá, enfia a mãozinha lá, pega o doce e não consegue mais tirar de dentro do coco. E não abre a mão. Não abre a mão para fugir. Fica segurando o doce. Aí os caçadores vão lá só recolhendo os macaquinhos com a mão fechada dentro do coco. Eles não estão presos. Isso me fez lembrar... Me fez lembrar aquele esquilo da era do gelo, né? Que ele pegava aquela nós e ia atrás da nós. Não importa onde a nós fosse, ele ia atrás, mas naquilo lá colocava ele em risco, né? Então, o pessoal que está ouvindo a gente está aqui contemplando junto com a gente, né? Que tipo de coisa que me coloca em risco, mas que eu não sou capaz de abrir a mão, né? Porque eu acho que, de alguma forma, isso é muito fundamental, isso me traz muita felicidade. Será? A gente tem que questionar. Será que não é a nós? Não é o coco, né? Não é o docinho do coco do macaquinho? Porque eu acho que essa é a boa notícia do Buda, né? A gente não está preso. A gente só não solta o doce. É isso, exatamente, né? A gente só não solta o doce. Agora, que doce que é esse, né? Qual que seria a vantagem de soltar o doce, né? O que é soltar o doce? Porque uma confusão também que eu acho que a gente faz e se assusta um pouco, a gente, no começo do caminho, no meio do caminho, talvez no fim do caminho também, é que, no fim do caminho não, porque a gente já deve estar em outro ponto, mas, assim, a gente confundiu um pouco assim. A gente não precisa matar as identidades, a gente pode usar as identidades livremente, como sua santidade, o Dalai Lama, usa a identidade dele, o Dalai Lama, para falar com o mundo inteiro, falar com dirigentes dos países, estabelecer, conversar com cientistas, mudar o rumo da ciência, como ele faz, ele usa a identidade dele. Agora, vocês acham que se ele receba uma crítica como o Dalai Lama, vocês acham que ele vai chorar, ou vai retaliar, ou vai deixar de fazer o que ele faz? Ele não está nem aí, ele recebe medalha, ele pendura medalha no nariz, na orelha, se não passa no pescoço, ele leva tudo na brincadeira aquilo. Aquilo é uma ferramenta para ele beneficiar as pessoas, ele não está preocupado com a identidade dele, de Dalai Lama, nem com nenhuma, nem de tibetano, nem de tibetano, porque ele, ainda que ele seja o líder espiritual do Tibete para os tibetanos da geração que conheceu o Dalai Lama, ele nem, nem por isso, ele levou os tibetanos para uma guerra, ele tem uma conflitação muito mais ampla do que a nacionalidade tibetana, muito mais ampla de causas de sofrimento, tudo mais, que é o que a gente estava falando da segunda nobre verdade. Então, é assim, existem causas, mas elas são completamente escritas no ar, não tem nada sólido, de concreto, armado, que nós vamos ter que gastar até que aquilo se... Não, é só jogar luz nisso, por isso que eu chamo iluminação, jogar luz na confusão, pronto, acabou, é uma base completamente completamente sem base, na verdade, não tem nem base, é como se a gente estivesse sentindo que está preso numa sala que não tem nem parede e nem porta não precisa nem sair, é só acender a luz, isso que eu acho bonito do budismo, é uma verdade... Isso que você falou é muito tocante, você comentou uma coisa que eu acho que tem uma profundidade que vale a pena a gente frisar, então, quer dizer, o budismo ele não está apontando a identidade em si como a fonte do sofrimento, mas sim o processo, o apego a identidade e não tem como problema a gente exercer as nossas identidades como mãe, como pai, como trabalhador, como, enfim, as múltiplas identidades que nós vamos assumindo ao longo da nossa vida, desde que nós tenhamos consciência de que é só um sopro, é só um arco-íris, como muitas vezes na tradição é usada essa metáfora do arco-íris, o arco-íris parece que está lá no céu, mas não é possível pegar nem tocar, mas ele está lá e ele impacta a nossa mente, parece que está lá, mas não está, é como você falou, é uma prisão que na verdade não tem um grave, mas a gente acredita que tem, né? E você comentou uma coisa muito legal que já também aponta um pouco para a gente ir evoluindo aqui no nosso pensamento do budismo, que é o seguinte, você falou que a sua santidade da Lailama utiliza essa identidade que ele tem para beneficiar as pessoas, e o foco dele todo está em beneficiar as pessoas, essa é a motivação que movimenta as ações dele no mundo. E aí é muito interessante porque ao mesmo tempo que a gente está apontando que fonte do sofrimento tem a ver com apego às identidades, o Dalai Lama está falando que uma forma de superar isso ou a ação dele no mundo é tentando beneficiar as pessoas, é ter compaixão pelas pessoas, então a compaixão tem um papel muito, muito central dentro de todo o caminho budista, e aí eu queria que você comentasse um pouco, então qual seria esse outro lado? Entendemos que tem sofrimento, entendemos que tem causas do sofrimento, entendemos que precisamos ir além e passamos então a desenvolver algumas qualidades que podem nos levar além. E um dos treinamentos de qualquer pessoa no caminho, dentro da tradição do budismo, é o cultivo dessas qualidades inerentes da mente, mas que estão de certa forma adormecidas, como se fossem muitas vezes a metáfora que a tradição utiliza é de um cristal que tem todo o potencial de luminosidade e de translúcido, completamente translúcido, no entanto, ele está encoberto com barro, com obscurecimentos, com formas erróneas de pensar e de agir. Então, fala um pouco na sua percepção como praticante também, como pessoa que trilha esse caminho, como seria esse desenvolver dessas qualidades positivas, inerentes da mente, porque isso também, para quem está nos ouvindo, já é a forma também de rever o budismo. O budismo não é só olhar o sofrimento, mas agora a gente vai entrar um pouco aqui, como cultivar essas qualidades positivas e, de alguma forma, experienciar esse estado que você está falando de uma certa leveza, de não se sentir mais preso, de ter liberdade nas ações do mundo. Fala um pouquinho, Eugênia. Eu acho essa visão de liberdade muito importante para a gente seguir. Agora, o meu professor, o Lama Lomolas, ele diz que essas qualidades que a gente estava dizendo no começo no Instagram, que ainda não estava na frente, mas no Instagram, as qualidades mais sublimes de amor, de compaixão, de alegria empática, de equanimidade, elas são a manifestação natural de uma mente saudável. Essa frase, pessoal, pensa nisso. Pensa nisso. Quer dizer, é o seguinte, se a nossa mente não estiver aflita e a aflição mental é mais complicada um pouco, não é mais complicada, ela é mais abrangente do que emoção, né? Aflição da mente é tudo que perturba o equilíbrio da mente. Tudo que perturba o equilíbrio. Então, por exemplo, na visão ocidental o apego não é emoção. Não é uma emoção. Tecnicamente. Mas é uma boa a aflição mental, né? É a aflição mental. Mas é uma emoção. Não é uma emoção, né? Então, a gente precisaria esplanir um pouco. E aí, uma mente que está livre de apego, raiva, ou inveja, orgulho, medo, tristeza, todas essas perturbações, né? É uma mente que naturalmente se expressa com amor, com paixão, com alegria empática e equanimidade. Isso é incrível. O Alan Alasdor disse que é como se a gente tivesse um lençol freático embaixo de um concreto armado, com um som de concreto, né? Mas tem um lençol, assim, infinito, uma fonte infinita dessas qualidades, que é a nossa própria mente. só que está entulhada com um monte de coisas que a gente acha muito importantes, né? Então, a nossa prática é fazer uma, perfurar esse concreto, né? Todo, e deixar essa fonte... E aí, acabou. O trabalho é esse, essencialmente, né? Então, mas a gente, a gente não acha isso, a gente acha que é muito contraste, é muito, às vezes, a gente acha que o caminho, eu sou muito fã de um tipo de ensinamento que é o treinamento da mente mesmo, né? Os ensinamentos sobre lojão, que são treinamentos da mente, é o que a gente faz. Não é nem treinamento da mente, o Alan, ela diz que a tradução correta seria treinamento da atitude. Como é que a gente, qual que deveria ser a nossa atitude no caminho, né? Então, tudo isso pra chegar no fim e essa fonte se abrir completamente, né? Pra gente deixar de se atrapalhar, pra gente começar a perceber essa possibilidade dentro da gente, né? Dessas qualidades se expressarem. E daí eu ficava pensando assim, né? Mas, bom, essa é a agenda dos Budas, né? A agenda dos Budas é essa aí, é expressar bondade amorosa, compaixão, alegria empática, colimidade. Então, eu acho que, pra mim, essa é a minha inspiração, sabe? É como se eu quisesse mesmo imitar o Buda. Como é que o Buda, vocês não pensam isso, pessoal? O que que o Lama, sei lá, quem tem um professor, o que que a minha mãe, o que que o meu pai, a gente pensava, pensava isso quando era criança, o que que minha mãe faria no meu lugar agora? Eu penso assim, o que que o Lama faria no meu lugar agora, nessa situação que eu tô? E muitas vezes eu perguntei pro Lama, Lama, e aí, o que que a gente faz agora, né? Nessa situação que a gente tá, sei lá, qualquer uma. Então, eu me pergunto isso, o que que o Buda faria, né? Aí, tá tudo, tá tudo apresentado, sabe? fazer, né? É só a gente fazer. Como é que o Buda, quais são as qualidades que o Buda tem pra oferecer pras pessoas? Amor, compaixão, alegria empática, coneguidade. Como é que ele age? Ele age com generosidade, com as perfeições. É assim que o Buda age, né? Essas são as ações de um Buda. A gente tem que imitar, tá tudo explicado, tá tudo explicadinho ali. É só a gente seguir. Sabe, eu tava comentando hoje, esses dias também, com um grupo, que eu visitei Bodhigaya uma vez, né? Que é o lugar onde o Buda atingiu a iluminação, né? É um dos pontos de peregrinação de budistas, assim, na Índia. Eu tinha um problema, eu falava assim, ah, tanto faz, é um lugar, é uma terra, é uma árvore, não é mal, é um lugar qualquer. Não é. Vocês sabem que não é. não é, não é, não é um lugar qualquer, né? Chega perto lá da árvore, boas, é diferente, né? Um lugar imantado. Não é, não é qualquer lugar, assim, é muito impressionante, né? Agora, o que me comoveu muito quando eu estive lá, foi que o entorno desse lugar, que é onde tem essa árvore e bode, onde tem um templo maravilhoso, né? O entorno é uma miséria. Que, olha, eu desafio vocês a me dizerem que vocês já viram miséria maior que aquela. Porque, assim, é uma população muito pobre, uma região muito pobre da Índia, e tem uma cachorrada, tem uma população de cachorro esfomeado, brigando um com o outro, querendo comer um outro. Que é um negócio que a gente nunca viu na vida, assim, né? Muita miséria, sabe? E no centro tem a mente do Buda representada ali, naquele templo. Quer dizer, tem um caminho, tem uma explicação, tem uma saída. No mesmo lugar, sabe? Aquilo me deu, me comoveu demais, assim. É como se a gente visse todo aquele sofrimento, toda aquela tragédia em volta, mas sentada em cima de um remédio, sabe? Pisando em cima de um remédio. Você me ataqueia o remédio, por que a gente não toma, sabe? Então, pra mim, o caminho, as quatro qualidades incomensuráveis, as seis paramitas, todas essas qualidades que a gente desenvolve e que estão presentes, mas a gente não enxerga, e a gente precisa... A gente precisa destampar, a gente precisa tirar o... A lama de cima. Lama não, o lodo de cima. Eu confuso. Tira o lodo de cima, né? A gente precisa limpar pra isso brilhar, pra gente poder ter isso pra oferecer pros outros, né? Se a gente não fizer isso, amores, não é assim... A visão do Buda é que a gente vai ficar girando, sabe? Se o... Se tudo acabasse na morte, a terceira na alma de verdade seria a última na alma de verdade, porque seria... O fim do sofrimento seria a morte, ponto, acabou. Não teria o quarto, que é o caminho. É só morrer. Só que não é. Só que não. Na visão do Buda, não. Porque seria fácil, né? Se fosse só morrer, tava fácil. A gente podia até se matar, que tava tudo resolvido. Só que não. A gente morre, e do outro lado a gente fala, meu, morri e não acabou? Como assim que não acabou? E não acabou. É uma coisa... É um ciclo infinito, até a iluminação, né? Então, eu tô falando pra vocês, mas falam pra mim também. Vocês não pensam que... Eu tô falando pra vocês e pra mim. Tô eu me olhando aqui no celular, com o celular também falando pra mim mesmo. É assim, o caminho tá escrito direitinho. Muitos professores que vivem esse caminho e realmente seguiram esse caminho estão aí nos ensinando, sabe? E o nosso papel é pegar isso e seguir também. Pra nós, pra sua mãe que mora com você, sabe? Pro seu irmão que tá do seu lado. Se a gente não fizer isso por esses seres que estão próximos de nós, com essa motivação de que esses seres estão próximos de nós, sabe? Não é todos os seres, porque isso também eu acho que é uma coisa ruim, sabe, Lu? A gente fala assim, ah, eu vou fazer a prática por benefício de todos os seres. Mas quem são todos esses seres, assim? Meu, é minha mãe, é minha irmã, é o meu sobrinho, sabe? É o meu vizinho aqui. Pessoas que estão próximas de nós, não é? A gente corre o risco de diluir a motivação, sabe? Tem isso, tem isso que você falou, né? No sentido, essas pessoas, esses todos os seres que o Buda fala, estão muito próximos da gente, né? Todas as pessoas que estão nos circundando. E também tem o outro caso, né? Outra situação de o quê? Que às vezes a gente vê muitas pessoas praticando equanimidade, por exemplo, né? A proposta da equanimidade é muito profunda, né? Porque ela vai colocar a nossa mente num outro posicionamento. Quando você começa a perceber, por exemplo, equanimidade, uma das quatro qualidades incomensuráveis, né? Todos estamos no mesmo barco, todos estamos sofrendo, todos queremos ser felizes, né? E se você começa a aprofundar essa contemplação, isso exclui qualquer tentativa de a gente ter diferenças com pessoas, ter questões com determinado tipo de pessoa, com determinado outro tipo de pessoa, preconceitos, né? E aí é uma coisa muito sutil, né? Já que eu acho que aí, dentro do caminho, entra uma faceta muito importante, que você aqui citou teus professores, eu também tenho meus professores, tem coisas que, mesmo que a gente queira praticar, a gente parece que fica patinando, e muitas vezes a gente não consegue perceber certas áreas nossas que estão completamente inconscientes. A gente acha a ideia da equanimidade, do amor, da compaixão e da alegria muito interessantes, mas tem certas áreas nossas que a gente não percebe, que fazem, às vezes, exatamente o oposto, né? E aí eu acho que entra dentro do Buda Dharma, entra a figura do professor, como você falou, alguém que está nos guiando, que, às vezes, consegue apontar essas falhas, né? Consegue fazer a gente ganhar tempo. Porque, no final das contas, é ganhar tempo. O tempo é muito curto. Eu acho que essa contemplação, para o Budismo, é muito poderosa. a noção de que essa vida, ela passa. Cada momento está indo, né? E a gente também não tem esse tempo infinito. A gente tem um tempo que é muito precioso, porque a gente tem capacidade cognitiva, a gente pode tomar decisões, a gente tem a opção de trilhar um caminho espiritual, no entanto, o tempo está escoando. E, muitas vezes, a gente, no Sansaro, o Sansaro, às vezes, não precisa ser uma coisa extremamente impactante, né? No sentido de algo, acontecer uma tragédia na vida da pessoa. Às vezes, o Sansaro é a prisão em a pessoa ficar fazendo um monte de atividades, um monte de atividades, e não conseguir, às vezes, perceber que está deixando o tempo passar, que, na verdade, não está desenvolvendo um autoconhecimento mais profundo. Então, eu acho que são armadilhas do caminho que, às vezes, ter um professor facilita muito. Eu não sei como você vê isso também, porque a gente pode ler vários livros, nós podemos ver várias lives, mas tem também, dentro da tradição, essa preciosidade de, às vezes, estar com o professor, entrevistar com o professor, pedir aconselhamentos pessoais. Então, também, se você quiser comentar algo disso, eu acho que é muito importante também enfatizar isso para as pessoas. Eu só vou voltar um pouquinho para a história que você comentou da equanimidade, Lu, porque tem um risco no que eu disse, porque a gente precisa entender que, quando a gente fala de todos os seres, a gente pode aguar essa figura de todos os seres. E eu falei, mas todos os seres é a minha mãe, é a minha irmã, é o meu sobrinho, porque a equanimidade é nivelar por cima, não é por baixo. Então, quando a gente pensa em equanimidade, a gente deveria ver, realmente, todos os seres como seres queridos, não como seres distantes, de quem a gente não conhece, sabe bem quem que são. Teve um geshi, eu gosto muito dos geshi, sabe? Eles têm um treinamento muito afiado, eu gosto muito de ouvir ensinamento de geshi, que são os praticantes treinados na tradição Guilupa, tradição do Dalai Lama. Então, eles têm um treinamento muito preciso, sabe? Eu acho muito legal. E um dos geshi, ele falou uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Ele falou assim, para cultivar a equanimidade, a gente precisaria cultivar uma sensação de proximidade do outro. Ele usou até uma palavra bonita, que é a mente do bem-querer, sabe? A gente precisava cultivar a mente do bem-querer na direção de todo mundo, sabe? Todo mundo. A gente olhar... Porque a gente tem uma sensação de estranhamento quando a gente olha para alguém que a gente não conhece. A gente tem uma sensação de estranhamento natural, né? Para nós, né? Porque para o Dalai Lama, não sei se você já ouviu dele falar, mas o Dalai Lama diz que quando ele encontra uma pessoa que ele não conhece, ele tem a sensação de que é um grande amigo, querido, que há muito tempo ele não encontra. Nossa, o mundo seria outro mundo se a gente tivesse essa mesma coisa, né? Então, é só para falar isso, que a equanimidade a gente cultiva por cima, sabe? A gente iguala por cima, assim, né? Como se todos fossem realmente muito queridos nossos, né? E a gente é muito mais parecido do que diferente, na verdade, né? Agora, a questão do Lama, Lu, eu tenho um sentimento misto, assim, sabe? Com relação a isso, né? Porque pode bater uma tristeza, assim, se a gente sente que não tem acesso a um Lama, sabe? Eu vejo muitas pessoas super tristes e ah, mas, pô, eu considero o Lama como o meu Lama, mas daí eu não consigo falar com ele, não tenho nem contato, nem falo a língua dele, né? No caso do Alan Wallace, tem muitas pessoas que eu traduzo a tudo, né? Prática também, eu tenho uma entrevista, né? Com ele, no caso do Lama também acontece isso, com certeza. Mas faz muita diferença a gente sentir a conexão com o Lama, né? E poder, se a gente tiver chance, fazer perguntas pessoais, assim. Mas a gente também pode ter essa mesma sensação sem que o Lama saiba quem a gente é, sabe? Porque, assim, eu muitas vezes, muitas vezes aconteceu comigo de... Olha, eu vou contar uma história que é até difícil de as pessoas acreditarem. Mas, assim, uma vez eu estava muito, muito triste, muito triste, assim, com coisas, assim, que estavam acontecendo na minha família, com meu irmão, ele estava sofrendo muito, eu estava muito mal. E é difícil me entregar para começar a chorar e me entregar, sabe? Assim, chorar e sofrer, difícil acontecer comigo. Mas aí eu estava muito mal. Aí eu vim para o meu quarto, assim, me deitei e jurou que o iTunes disparou, assim, sozinho. E começou a tocar uma meditação de bondade amorosa, de autocompaixão do Alan Wallach. Sabe? Uau! Então, assim, não tem a menor explicação, né? Isso realmente foi uma coisa que eu disse, até contei para ele, né? Mas, às vezes, a gente tem a sensação de estar ouvindo o Lama, certamente já aconteceu com muitos de vocês, assim. Estar ouvindo o Lama, o mestre falando, falando, meu, ele está falando comigo. É para mim isso daí, né? Ele está falando exatamente para mim, porque não é possível. Como assim? Exatamente o que eu estava precisando ouvir hoje. Então, isso acontece também, sabe? De a gente poder seguir um Lama, um grande Lama, né? À distância. E, realmente, a gente sentir essa conexão mesmo, essa proximidade, aquilo. Tudo que aquele Lama está falando serve para mim, sabe? Porque, senão, a gente pode ficar numa frustração de, assim, ah, eu queria mesmo que ele soubesse meu nome, sabe? Que ele tivesse meu e-mail. E, às vezes, isso não vai acontecer. E não tem problema, porque a gente pode se beneficiar muito da confiança em um Lama, mesmo que a gente nunca encontre com esse Lama, sabe? Lamas que já morreram. Tem praticantes que falam isso, Lamas que falam isso, né? A gente pode ouvir ou ler livros desses grandes mestres que já morreram e aquele livro vai falar com a gente, sabe? Perfeito. Aquilo vai falar com a gente. Mas depende muito dessa relação de confiança, né? E de fé nesse sentido, né? No sentido de confiança, assim, uma fé que é construída, que é cultivada naquele mestre, naquele ensinamento. Agora, quem tiver a possibilidade de realmente se aproximar de um Lama, isso é muito precioso. Com certeza, né? Com certeza é muito precioso. Mas, olha... Estou fazendo um parênteses do que você falou. Acho muito interessante, né? Porque é isso, né? O budismo no Ocidente, ele está... Como a gente comenta, né? Ele saiu de um contexto cultural, de um contexto oriental, né? Que estava muito fechado dentro de uma cultura e ele já vem há algumas décadas se criando, né? Se construindo dentro do Ocidente. E é claro que os formatos, as formas como vão se dar essas relações entre professores e discípulos, né? E praticantes, ela vai sofrer mudanças, né? Mas permanece, né, Gê? Eu acho que bem isso que você falou, que é a essência do caminho, que é quando a gente tem alguma carga de mérito. O mérito dentro da visão do budismo é muito importante, né? Só para o pessoal entender que é o fruto das nossas ações de corpo, de fala e de mente positivos, né? Quando a gente consegue ter uma força desse mérito suficiente, é como a Giane falou ali, você pega o livro e parece que o livro está conversando com você, ou às vezes qualquer sincronicidade do dia parece que é um ensinamento, né? Às vezes olhar um pôr do sol, às vezes olhar uma pessoa da sua família, aquilo toca profundamente, mas para que você acessasse esse nível, né? Teve que ter esse mérito. E o mérito é gerado a partir desse cultivar, né, Gê? Então, o budismo também é muito prático, né? Nesse sentido dele, dá esse caminho. Olha, cultivo da generosidade é muito importante, o cultivo da paciência é muito importante. Ter constância nas suas ações, se tem uma boa direção, é fundamental. Cultivar o que a gente chama da meditação, do samadhi, do foco, da atenção plena, é essencial para a gente poder perceber os nossos padrões, né? Então, existe aí o que você falou, essa cartilha, né? E basta a gente ir seguindo, né? Eu mesmo, fazendo um relato pessoal, né? Isso que você falou aconteceu comigo. Eu gostava do Buda Dharma, achava muito interessante tudo que o budismo propunha, mas ainda não tinha me decidido, né? Em realmente entrar de cabeça. E o que fez, assim, às vezes, essa girada, foi ler dois livros, né? O livro tibetano do Viver e do Morrer e o Portões da Prática Budista. Só que foi num momento da minha vida que eu lia cada linha desses livros e a sensação que eu tinha interna era de um reajustamento interno, como se fosse uma máquina mesmo, mudando as engrenagens e alguma percepção que estava mudando completamente. A percepção que eu tinha das coisas estava mudando absurdamente. E aí o budismo fala muito disso, né? Da percepção dos velos que a gente usa para perceber as nossas coisas, né? Então, se a gente sofre muito, se alguém está muito assolado por uma depressão ou por uma ansiedade muito grande, conseguir perceber que talvez essa forma que a gente usa para olhar essas coisas não é tão confiável assim, né? É como você falou, né? É a gente aprender a não confiar, a não se grudar tanto nessas percepções que a gente vai criando das coisas e poder estar nessa abertura, nesse novo, né? Se permitir também dar essa possibilidade, né? Então, acho que isso é super importante, né? Não sei como é que você vê isso, como é que você está vendo também em relação a, se quiser comentar alguma coisa desses traços do budismo aqui no Ocidente, como as pessoas estão praticando, o que você tem percebido, né? O que você achar que é fundamental. Eu acho que esse tema que a gente está tratando é muito importante, sabe, Amorice? Porque eu acho que a conexão com os mestres, ela não precisa ser pessoal. Isso é muito importante a gente entender, sabe? Isso é um tipo de véu e que pode nos atrapalhar, né? Quando um livro que é escrito por um mestre, ele não é um livro comum. É mesmo como se o mestre estivesse falando com a gente. Ele faz esse voto quando ele escreve um texto, né? Ele faz o voto de que, de que quando você lê aquele texto, aquilo te libere, né? Que aquilo te beneficie. É como se o Lama, o mestre, esses textos filosóficos maravilhosos, alguém está perguntando quais, né? Os livros, Portões da Prática Budista, o livro do Chagot de Poché. Fala com a gente, né? Aquele livro fala com a gente. Impressionante. O livro do tibetano do Viver e do Morrer foi um livro que a maioria dos brasileiros, quando o Chagot de Poché veio para o Brasil, ele falou que o Brasil foi um dos países que mais leu o livro do tibetano do Viver e do Morrer. É um grande portão de entrada para o budismo, né? Mas muitos textos maravilhosos. Eu estou agarrada aqui, dia e noite, com o Chantideva, agora com o Guido, o modo de vida do Bodhisattva. Estou apaixonada. Então, esses textos, eles são como se fosse a fala do mestre, sabe? Como se eles estivessem realmente falando com a gente. Então, se a gente abre o coração, a gente recebe esse fluxo inesgotável e contínuo, incessante de bênçãos, sabe? Que é essa capacidade que o Luiz estava falando. Como se aquele texto, ele ajustasse você por dentro, assim, né? Transformasse alguma coisa na sua mente. Essa é a definição de bênção, segundo Dalai Lama, né? Então, não é uma coisa assim... É uma coisa que transforma a tua mente. E, realmente, às vezes você pega um livro que foi escrito por um mestre que já morreu. Aquilo... Meu, está falando comigo. E muda alguma coisa na sua mente. Isso é bênção. Então, a gente precisa se abrir para isso, sabe? Eu acho que a gente tem um problema, talvez, cultural aqui de ter pegado um bode, talvez, culturalmente, da fé, sabe? E de achar que fé é uma coisa... Porque a gente tomou um bode, sei lá, por outras tradições que a gente possa ter experienciado. Mas é assim, a fé é como se fosse o nosso gancho, assim. Os mestres estão loucos para catar a gente, né? Para catar a gente, trazer a gente para a luz, né? A fé é o gancho da nossa devoção, né? É o gancho para o mestre catar a gente dessa situação. Isso é uma coisa muito legal que você fala, né, Gil? Porque uma das coisas também que é uma compreensão um pouco diferente de fé do que talvez o ideário cultural nosso tenha, né? No Ocidente, dentro da nossa cultura judaico-cristã. Mas dentro do budismo, essa fé, ela também, ela é algo a ser construída a partir das contemplações, né? Eu acho que isso vai fazendo cada vez mais a gente ter mais fé. Mais fé, por quê? Porque à medida que você vai contemplando os ensinamentos e vai percebendo, incorporando e percebendo também mudanças na sua vida, né? No sentido de melhorar as... Eu sempre digo, como que um praticante sabe, né? Se ele está no caminho correto, digamos assim, mesmo sem ter esse contato direto com o professor, é perceber a qualidade das relações, né? Começa a relação com a pessoa mesma, né? Se ela consegue sair da autocrítica, ir por uma atitude mais compassiva, mais generosa, consiga cuidadosa, né? E claro que se isso for verdadeiro, naturalmente as relações ao nosso redor, elas vão ser permeadas também de paciência, de compreensão, de querer ajudar da forma como for possível ajudar essa pessoa. Nem sempre é possível ajudar de todas as maneiras, mas as nossas relações são um bom termômetro para ver se a nossa prática está num caminho correto, né? E aí só fazer uma questão, pessoal. Eu vou jogar uma questão para a Jane. Aqui no Instagram, se a live cair, a gente está continuando aqui no YouTube. Fiquem tranquilos. Caso aqui encerre a transmissão, a gente vai continuar mais um pouquinho lá no YouTube. Então, o Instagram, né? Ele fecha a gente com uma hora, né? Ele manda a gente embora. É, não sei, Silvio. Às vezes ele fica um pouquinho mais, mas só estou avisando aqui. Caso a gente suma, vocês podem ir para o YouTube. Oi? Ah, o canal do YouTube é a minha página. É Dr. Luiz Fernando Nicolotti. Está lá ao vivo, nos vídeos ao vivo, essa transmissão. E, Gê, acho que uma coisa que eu acho legal trazer também, que a gente não tocou ainda, mas que eu acho de fundamental importância, que muda muito a forma como as pessoas percebem e começam a enxergar o próprio budismo, que são os quatro pensamentos que transformam a mente. Eu acho que esses quatro pensamentos, né? Eles dão... Tem tanto potencial, né? Desde o começo, no meio e no fim do caminho. Então, só para contextualizar um pouco, e aí eu vou passar a bola para a Gê, para ela também trazer a percepção dela. Esses quatro pensamentos que transformam a mente, pessoal, são quatro contemplações que o budismo propõe, que diz respeito à compreensão desse nascimento humano que nós temos, né? Que ele não é infinito. Nós temos condições finitas aqui, e nada garante que nós vamos manter essas condições numa próxima vida ou no futuro, como você quiser pensar. Então, a gente precisa fazer um bom uso dessas condições que nós temos aqui, intelectuais, físicas, mentais, para que a gente possa seguir num caminho. Então, o nascimento humano precioso. A segunda contemplação que transforma a mente, que eu acho fantástico, né? Que nos aproxima muito da noção que o Buda trouxe da vacuidade, dos insights mais profundos, que é a noção da impermanência das coisas, dos fenômenos, das emoções, de tudo. Então, o Buda comentou isso, de que tudo é impermanente, né? Todos os fenômenos compostos são impermanentes. Essa é uma contemplação muito, muito, muito poderosa, que muda a nossa perspectiva em relação a isso que a gente estava falando antes, do que a gente se agarra às coisas. Será que as coisas são permanentes? Será que elas estão ali só momentaneamente? Será que vale a pena eu me grudar tanto a uma coisa que daqui a pouco não vai estar mais? São contemplações que o Budismo propõe. São bem intensas, né? Mas são contemplações que liberam muita carga, né? De sofrimento, de percepções erróneas. A terceira, né, que é as contemplações profundas do karma e das consequências do karma, causa e condição. Então, isso é muito quântico, né? No sentido de uma causa pode produzir vários efeitos. Essa causa pode ser de corpo, fala e mente. Então, toda a nossa ação do mundo está produzindo causas. Se nós estamos vibrando numa certa perspectiva, estamos gerando causas. Se estamos numa outra, estamos gerando causas futuras, né? Então, o futuro tem a ver com o que eu estou cultivando hoje. E o nosso passado tem a ver também com o que eu estou hoje, né? Eu sou um fruto de tudo que veio do passado. Então, essa noção de karma, ela é muito central no Budismo, né? E também a quarta contemplação, que é a percepção do sofrimento, né? Do oceano do sofrimento. O samsara é o oceano do sofrimento. Não adianta querer consertar, né? Realmente a gente precisa, como o Buda propôs, é sair dessa roda de sofrimento. E existe esse caminho. Então, Gê, fique à vontade. O que você acha dessas contemplações, né? E como você percebe que isso pode ajudar a pessoa a lidar melhor com as emoções? Porque o termo da nossa live são as emoções, né? E o Simbi trabalha com as emoções. Mas o que essas contemplações poderiam contribuir nisso? Ah, eu tenho que fazer praticamente cada vez toda. Porque se realmente a gente internalizasse essas contemplações, né? Se a gente achasse que a gente vai morrer mesmo, e que pode ser daqui a pouco, né? Daqui a pouco. A gente está falando que pode estar um ruino, sei lá, em algum lugar, bum, morremos, né? Se a gente realmente achasse isso, como é que seriam as nossas relações, as picuinhas que a gente dá tanta importância, né? Como que seria a nossa vida se a gente tivesse consciência de que a gente vai morrer? A gente não acha que a gente vai morrer. Ou, se a gente perguntar pra ela, claro que eu vou morrer, mas, sei lá, vai ser daqui muito tempo, né? Eu vou morrer daqui muito tempo. Então, mas como que seria, né? Então, esses quatro pensamentos, eles são incríveis, porque o Alonso disse que a tradução correta desses quatro pensamentos seriam os quatro pensamentos que giram a nossa mente 180 graus. É um giro de 180 graus. É o significado do termo em tibetano, né? Que é uma outra história pra nós ocidentais. A gente tem que saber o tibetano que é a língua do Dharma, né? Bom, então, é isso. Esses quatro pensamentos transformam a mente, eles giram a nossa mente 180 graus. Do samsara pra iluminação, pro caminho da iluminação. Então, é praticamente o caminho todo, porque se a gente realmente internalizar essas compreensões, tá tudo certo, sabe? A gente não vai querer fazer outra coisa além de praticar. Agora, quando a gente fala que não vai querer fazer outra coisa além de praticar, pessoal, não significa que a gente vai abandonar a vida que a gente tem e sair por aí, sei lá, se enfiar no meio de uma montanha pra praticar. Pode também fazer isso. Tá liberado também. Mas não precisa, sabe? Tem muitas histórias ao longo dos tempos aí dentro do budismo de pessoas que eram pessoas normais, que nem a gente, assim, externamente. Mas internamente eram iogues. Assim, perfeitos, né? Especialmente mulheres, viu? Vou contar que tem muitas histórias de mulheres que ninguém dava nada por elas. Tipo, mulher de mestre, né? O mestre é o grande, maravilhoso. A mulher tá lá, meio que cuidando da família. E daí, quando morria, corpo de arco-íris, sabe? Grandes ioguinis. Ioguinis secretos, né? Ioguinis secretos, completamente secretos. Exatamente. Tem muita história, sim. Então, quando a gente fala em abandonar o samsara, não significa abandonar a vida que a gente tem. As pessoas de quem a gente tem que cuidar. Nada disso, né? Tá certo que é bem mais difícil. O caminho é um pouco mais difícil. Mas é só pra gente não se tentar fugir. Falar, não, putz, isso aqui nessa vida não vai dar. Porque não posso largar minha família. Eu mesma tenho esse problema. Eu mesma tenho esse problema. E lutei muito tempo com isso. Mas eu entendi que tem um caminho muito maravilhoso pra ser feito aqui, sentada nessa cadeira onde eu tô sentada agora, né? E contemplar... E, pessoal, posso dar uma dica de coração? Um conceito de coração? Vocês estudem o livro do Chagdun Rinpoche chamado Comentário sobre o Nondro. Mesmo que vocês não queiram fazer as acumulações, estude esse livro. Porque as contemplações dos quatro pensamentos transformam a mente que o Chagdun Rinpoche ensinou... O livro não foi escrito por ele, né? Foi escrito pela cabra, né? Mas são ensinamentos dele. E o jeito que o Chagdun ensinou a contemplar os quatro pensamentos transformam a mente é a coisa mais linda que eu já vi na vida. E, assim, a gente consegue fazer, sabe? Porque a gente pode pensar... Contemplar em permanência... Ah, então, tem muita gente morrendo de Covid. Tô vendo a impermanência. Tá nada. Você tem que... É uma outra coisa contemplar a impermanência, né? Contemplar a verdade do sofrimento. Não é achar... Entender que as pessoas sofrem. Não é isso. É muito mais profundo, né? E essa... A forma de prática, de contemplativa desses quatro pensamentos que o Chagdun ensina é, assim... É de se ajoelhar e dizer pra sempre. Porque é a coisa mais linda do mundo. É um livro que é barato, fácil de português. Esse foi... Esse foi um outro livro que também, quando eu tava lendo, eu tava fazendo o meu nome. E, assim, né? A coisa gira 360, 720. Quando eu ligo, eu falo assim, nem sei mais quem eu sou direito. E acho que é essa a intenção, às vezes. Também, pras pessoas entenderem, pegar um gancho, dentro do treinamento budista, você não necessariamente precisa fazer retiros na montanha. Não necessariamente você precisa ficar morando em centros de dharma. Ou não necessariamente você precisa fazer votos monásticos, né? Nós aqui, eu, Gê, e uma série de pessoas praticam o budismo de uma forma completamente inserida no mundo, né? E agora também tem isso, né, Gê? Acho que dentro do treinamento, né? É normal também, faz parte, às vezes a gente se colocar em condições de proteção. Os retiros, os retiros mais intensos, né? Que, às vezes, a gente fica mais dias, talvez cultivando esse estado, essas contemplações, contemplando ensinamentos, fazendo práticas. Eles têm uma grande função, sim, até do ponto de vista da neurociência, né? Você estuda lá junto com a Elisa, vocês trazem muitos desses conhecimentos no CBI, no sentido da neuroplasticidade, né? Quanto mais a gente se expõe a um certo treinamento da mente, mais o cérebro também vai sofrendo alterações, vai tendo benefícios, e a gente vai conseguindo estabilizar mais. No Dharma, a gente fala assim, né? Conseguimos estabilizar mais essas contemplações, de forma que elas ficam cada vez mais parte da nossa forma mesmo de perceber. Não é algo externo que a gente está utilizando, mas é algo que vai brotando da nossa própria experiência, né? Então, acho que esse também é um dos papéis desses treinamentos, né? Então, para as pessoas entenderem, às vezes, quando tem retiro, tem essa função importante, né? De realmente intensificar a prática. Gê, poderíamos ficar aqui a noite inteira falando sobre a dharma, sobre compreensões, ensinamentos. É claro que eu já sabia, quando eu tinha convidado você, de que seria super curto tempo, que a gente tem muita coisa bacana que poderia compartilhar. mas eu acho que seria interessante as pessoas agora, se tiver alguma pergunta, alguma colocação, tem várias colocações, né? De perguntas de livros, de perguntas de prática, algumas colocações, alguns insights que as pessoas colocaram aqui. Mas fiquem à vontade para perguntar mais alguma questão, pessoal. E já deixaria coagir as últimas palavras, o que você poderia dar, como praticante já mais casca grossa, digamos assim, já tem uma vivência aí nas práticas e no caminho, o que você daria de dicas para as pessoas que estão querendo, né? Estão buscando isso, a espiritualidade, de uma maneira mais ampla, mas talvez dentro da tradição do budismo, qual seria uma boa forma de começar, de acessar isso, uma segurança, né? E com a autenticidade, que é muito importante, né, Gê? A gente tem que tomar muito cuidado com a autenticidade dos ensinamentos, dos professores, temos que questionar, né? No budismo a gente questiona muito. Então, se você puder fazer essa sugestão, acho que seria muito legal ouvir de você, como que você vê isso. Ai, Jesus! Botei no teu colo! O que você falou? Botei no teu colo, agora... Ai, gente, eu nem sei. Eu acho que... Eu acho que a gente está nesse momento maluco, né? De pandemia, de virtualidade e tudo mais, mas, por outro lado, é uma grande oportunidade para a gente se conectar, né? E a gente pode participar de várias coisas. Na verdade, o que o Luiz falou é muito sério mesmo, assim. A gente está num momento de precisar de uma curadoria, na verdade. Mais do que de quantidade, a gente está precisando de escolher, né? O que fazer. Mas o fato é que tem muita coisa disponível, assim. A gente não devia perder tempo e também não se preocupar muito sobre onde começar, sabe? Começa de qualquer lugar. Começa por uma conexão pessoal, assim, com lama, sabe? Ai, eu gosto da lama Tsering porque ela tem olhos azuis maravilhosos. Beleza! Ouve a lama Tsering, cola na lama Tsering. Eu gosto, sei lá, do lama Sante porque ele é engraçado. Ele fala de futebol. Cola no lama Sante. Vai por aí, assim. Vai pelo coração e começa, sabe? E... Eu falo nas pessoas, né? Aos poucos, a gente vai encontrando nos caminhos, sabe? E fala, putz, eu devia ter voltado um pouco para trás. Que nem aconteceu comigo, assim, recentemente. Não, eu tenho que voltar para trás. Tenho que fazer o nombro. Me dá uma louca. Vou fazer o nombro. Estou fazendo o nombro. Então, assim, vai acontecer. Isso não tem problema, sabe? Porque não é perna de tempo. Seja lá onde for que a gente... Por onde for que a gente comece. E se conecte com uma tradição autêntica que, felizmente, eu não sei porquê, assim, muito mérito, realmente, nosso, assim. Eu não sei porquê o Chaguidu resolveu me morar aqui no Brasil, né? Vai entender isso daí, né? Ei, Luiz. É muito mérito mesmo, coletivo, né? De ter assentado as bases por aqui, né? Não dá nem para entender. Agora o John, né? Quer dizer, a gente, assim... A gente não dá nem para entender como é que foi que a gente devia... A gente devia ter feito muita coisa boa já na vida, né? Então, a gente pode começar por qualquer lugar, qualquer centro desse, sabe? Por mestres pessoal. Porque tem gente que nem eu, que nem o Luiz, a gente tenta pegar as pessoas e falar um pouco mais... De uma forma mais acessível. Mas a gente não é mestre. Vocês não se confundam com isso, né? A gente é só aluno. E a gente quebra a cabeça e quebra a cara igual todo mundo, né, Luiz? Mas tem mestres de verdade, sabe? Que dão ensinamento. A gente papagaia ensinamento, né? A gente compartilha a experiência que a gente teve. Mas a gente não pode se confundir. Tem lamas que é nesses que a gente tem que colar, sabe? E aí tem a sanga. Tipo nós, que estamos aqui conversando, discutindo, tentando... Não, mas espera aí. Como é que é na minha vida isso? Sei lá, né? Mas tem os lamas que estão, assim, super disponíveis no Brasil, fora do Brasil, com tradução. Eu tenho traduzido um monte de coisas super legais. Tem gente do Zen. Tem a Joana Lifax, maravilhosa também, fazendo muitos programas, sabe? Sobre morte, sobre... Sabe? Então, assim, não bobeiem. Começa por qualquer lugar. E daí a gente vai se organizando, a gente vai se orientando, sabe? De algum jeito. A gente não perde tempo. Quando a gente está colado... É como se a gente pulasse dentro do rio do Dharma. E aí a gente vai, sabe? De um jeito de eu se esborracha um pouco, afoga um pouco, mas a gente para. Muito poderoso, né? Quando a gente pode, às vezes, só jogar uma intenção, né, Gê? Coloca uma forte intenção de trilhar um caminho, né? E, naturalmente, as portas vão se abrindo, né? As coisas vão se... Você faz um movimento, né? E mais duas, três portas se abrem. Daí você entra numa porta, já mais outras portas. E você vai indo, vai seguindo um fluxo que também tem a ver com o nosso karma, né? Com o que a gente tem também de condições e tudo que a gente já acumulou, né, no passado. Mas maravilhoso. Gê, é avançado da hora. Está também na hora. Eu sempre brinco aqui com as pessoas que me seguem. Já está na hora da melatonina começar a subir no sangue. Está na hora da gente começar... Eu estava no médico isso aí. Eu estou com sono ainda. A melatonina está não sei o quê. Nossa noite de sono. de vocês ficarem um pouco com esses compartilhamentos bem enfratizados. Nós não somos professores do budismo de jeito nenhum, né? Do ponto de vista oficial. Mas nós somos pessoas que têm intenções positivas e, de alguma forma, podem compartilhar suas experiências como praticantes, né? E acho que é essa a intenção. E, Gê, eu gostaria de agradecer profundamente o seu tempo, né? Que é uma coisa... O tempo é a coisa mais preciosa que nós temos na nossa vida. e poder estar com você aqui. Só dedico os méritos, né? Para que isso gere muitos benefícios. Eu vou deixar gravado isso no YouTube, na íntegra. Aqui a gente vai... No Instagram, a gente vai deixar alguns frames para as pessoas se incentivarem para o YouTube. Mas foi muito bom estar com você. Saudades imensas de São Paulo e de você. A gente... Eu espero que em breve a gente possa estar unido, né? E também praticando junto, né? Quem sabe. E é isso, né, querida? Muito bom. Obrigada. Se aglomerar mesmo. Se aglomerar. Se aglomerar. Se aglomerar. Se aglomerar. A gente adora. Aí eu que agradeço. Eu queria dizer assim, eu acho que... Tem isso, né? A gente tem essa motivação de continuar seguindo o caminho e de ir junto com todo mundo, né? E de chamar mais pessoas. Pessoal, olha que tem um negócio super legal para fazer. É um caminho super lindo para seguir, né? E eu fico feliz quando eu pego a mão de alguém junto com a mão de um professor, sabe? Tipo assim, as pessoas olham para mim e às vezes lembram ah, é a tradutora do Alan Wallace. Aí pega cola no Alan Wallace. Fala, bom, missão cumprida. A pessoa colou no Alan Wallace, né? A gente tem esse papel, sabe? De... Eu acho, né? De fazer as pontes acontecerem. Do jeito que a gente pode, assim. E a gente também tem a segurança tanto eu quanto o Luiz de a gente... Por mais que a gente papagaia, a gente papagaia coisas que são... Que vêm de um lugar seguro. De um lugar autêntico, né? Dos nossos mestres. Dos nossos lamas que são verdadeiras fontes de sabedoria, né? Então é isso, pessoal. Se joga. Porque esse rio vai dar no mar. No mar da iluminação. Não tem erro. Mas não perde tempo. Não perde tempo. Vamos juntos e correndo. Que o povo tá precisando... Ó, pessoal. Esse mundo tá precisando de Buda, viu? Vou dizer que o negócio tá feio. Então, assim, quanto mais a gente puder, né? Ó, aí vai ser melhor, né? Lu, muito obrigada. Eu tô morrendo de saudade de você. Fiquei com mais saudade ainda agora. Pra dar um gostinho, né? Mas assim é bom. A gente já mata um pouquinho da saudade, né? De poder falar aqui por aqui. E também, pessoal, eu ouvi aqui as pessoas que entraram, né? Eu agradeço profundamente aí as pessoas que me seguem, que seguem a Gê. Quem não segue a Gê, comece a seguir a Gê ali, que ela tem sempre alguma dica valiosa. Siga os canais que ela segue também, né? E assim a gente vai criando essa rede de positividade, de prática, de treinamento da mente, né? E então é isso, né? Boa noite a todos. Obrigado, Gê. Beijo. Um monte de gente querida rolando aqui no Instagram. Eu não conseguia nem olhar. Tô aqui atrapalhada com as suas coisas aqui. Mas e um monte de gente querida rolando no Instagram. Pessoas que eu ainda não conheço, mas... Um monte de beijo. Fiquem bem, se cuidem, cuidem de todo mundo em volta, que a gente tá precisando de se cuidar, né? Né, Lulu? Obrigada, Lulu. Beijo, ó. Ó, pra você. Beijão. Beijão. Se cuida. Tchau. Não sei nem como sair daqui, Tio. É, agora eu vou sair. Um beijo, Lulu. Obrigada, querida. O Instagram já foi e agora eu vou finalizar aqui. Beijinho, querido. Obrigado, viu? Tchau, tchau.